Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valciele Mendes, aqui desse canal Valciele Mendes e hoje eu vim fazer um vídeo muito especial pra mim chamado Senhor Me Usa mas eu quero usar esse canal, gente, pra falar coisas pra vocês que são como se fossem meus amigos e minhas amigas coisas que disseram pra mim e que eu comecei a usar na minha vida que realmente me transformou desculpa porque a minha voz, que já não é aquela coisa linda, maravilhosa, né? hoje não tá mesmo, eu tô um pouquinho com meu nariz, sabe, bem entupido mas tudo bem, vamos continuar gente, às vezes acontece muito comigo de eu estar sentada no ponto de ônibus ou esperando pra dar uma aula ou assim na fila de um banco, sei lá e vem pessoas querendo desabafar desabafar dos seus problemas contar sobre alguma coisa que eu não tava esperando naquele momento e a minha primeira reação é pensar assim ai meu Deus, eu também tô aqui cheia de problema cheia de coisa pra fazer cheia de minha cabeça aqui, tá cheia de coisa e a pessoa quer que eu escute os problemas dela quer que eu dê conselho pra ela eu não tô conseguindo nem me dar conselho como é que, cara, o que que essa pessoa tá vindo falar comigo? eu penso isso desculpa as pessoas que já vieram desabafar comigo mas eu, na maioria das vezes, eu penso isso até que o momento que eu assisti, né, um vídeo e uma pessoa falou que tava, alguém tava pedindo conselho pra ela e ela falou senhor, me usa gente, depois que eu vi isso eu falei, cara como que eu não tinha capacidade de fazer isso antes agora, todas as vezes que alguém vem falar comigo o pensamento é muito rápido, né gente todas as vezes que uma pessoa vem falar comigo eu começo a pensar isso cara, eu não tenho capacidade para dar o conselho pra essa pessoa eu não consigo analisar essa situação e falar e dar algum conselho eu penso assim, senhor me usa usa a minha boca faz a minha cabeça pensar em alguma coisa pra que eu possa responder pra essa pessoa que ela não veio ela não me escolheu tem tanta gente no mundo essa pessoa não me escolheu à toa pra desabafar ela não me pegou assim ao bera caso e falou ai, vou contar a minha vida pra aquela pessoa ela me escolheu porque ela acha que eu sou capaz de dar um conselho pra ela eu sei que eu não sou mas, Deus, me usa e me capacita porque, gente se eu não falo isso sabe o que eu respondo? eu falo assim é, Deus a pessoa conta da vida dela fala, eu falo complicado, né situação difícil e eu não falo nada isso aí eu não acrescentei eu não agreguei nada a vida da pessoa então toda vez que eu tô um pouquinho assim meio ai gente, meu ouvido um pouquinho cansada sabe as minhas coisas os meus problemas eu peço ajuda pra Deus falo pra Ele me usar e ai eu consigo dar um conselho claro, né gente eu acho que não deve ser aquela coisa que Ele pega um conselho maravilhoso e tal mas eu acho que eu consigo ajudar muito sabe e toda vez que eu faço isso sempre dá certo é melhor do que a pessoa chegar cheia de problemas e sair vazia, né sair sem nada de bom pra falar bom, gente então eu só queria passar isso adiante vai que tem mais pessoas que às vezes é alguém chega falando e você fica assim ai cara por que que essa pessoa tá vindo falar comigo agora calma peça ajuda pra Deus fala pra Deus capacitar confia pede pra Ele usar sua voz usar sua boca sabe aquela essa pessoa não tá falando com você à toa não tá ela tá e põe pra você tem algum motivo você tem alguma coisa especial pra falar com ela e aproveita essa oportunidade gente porque hoje em dia está tão difícil as pessoas se abrirem se você achou alguém que confia em você que procurou você pra desabafar gente é melhor a gente tentar fazer a gente tem que tentar fazer o melhor possível né bom gente era isso um beijo pra vocês se você gostou desse vídeo dá um joinha pra mim clica em curtir se inscreve no canal que sempre vai ter um videozinho por aqui e é isso meus queridos um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau